Kit meu primeiro bonsai, vocês se lembram que lá atrás eu estimulei vocês a fazerem bonsai como kit meu primeiro bonsai do ligostrim? É, então vem comigo aqui ó, que eu vou mostrar pra vocês, lembra aquela planta que eu botei pra engrossar no kit meu primeiro bonsai, do ligostrim? Olha o tamanho que tá isso aqui gente, olha minha mão como ficou, nada, já estourou o vaso, o enraizamento aqui ó, dá uma olhada aqui, olha isso, gente é uma planta muito bruta, ela é muito ignorante no enraizamento e hoje nós vamos trazer a atualização dessa bichinha, vai dar trabalho hein, é essa que hoje vai dar trabalho, então se você não quer perder nada, segue no vídeo. Gente, o negócio é o seguinte, essa planta, lembra que eu fiz um corte bem ferrado nelas? Cortei bastante, quem não assistiu, novamente, eu sugiro pra você, para, para, volta lá atrás, assiste o vídeo anterior, vira o celular aí ó, que o link vai tá na descrição, eu acho que já teve duas partes, Se teve duas partes, eu acho que são duas, o Gabriel vai colocar aqui pra vocês na descrição, ó, já tem uns dois anos que eu tô engordando essa planta e ela engorda muito fácil, então assiste lá, pra vocês entenderem, não ficar viajando na maionese aí, porque eu pelo menos gostaria que todos os youtubers fizessem isso, pra gente entender todo o processo, não é só chegar aqui e vap, 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 vap e acabou, não, é complicadinho. Então aqui ó, deixa eu achar minha faca, meu canivete de enxerto, tá aqui o bichão, o Gabriel vai mostrar pra vocês, ó, tá vendo esses lábios que estão se formando aqui ó, ó, isso aqui é pasta, que tá sendo expulsa ó, ó, esses pretos, tá vendo? Só que, o lingostrinho, pra fechar cicatrizes, não é fácil, então o que que a gente faz? Ó, vamos estimular, porque senão ele não vai fechar, isso aqui o certo, é fazer cada três meses, né? Só que como essa planta tava largada lá no riacho grande, então, acabou que eu não fiz não. Ó a pasta saindo aqui ó, ó, essa parte que não tá verde, essa parte já tá começando a apodrecer, a gente já tira, ó. Ó, eu quero esse verdinho aqui ó, ó, por baixo, tá vendo? Isso que eu quero, e já vamos fechar com a pasta de novo. E na planta toda, ó, aliás, na cicatriz toda. Ó, aqui gente, é muito nítido. A diferença entre o que tá vivo e o que tá morto. Ó, essa parte aqui ó, é uma casquinha morta, ó, tá vendo? Quando você vai tirando a casquinha morta, aparece o verde por baixo. Tá vendo? Tem que estimular a formação de células novas aqui. Não sei de que jeito, não sei de que forma, a água conseguiu penetrar por baixo. Não sei. Mas, a gente tem que tentar tirar o máximo de podridão aqui. Então, nesse caso, eu vou usar o alicate côncavo, ó. Aqui tá podre, ó, tá vendo? Mesmo com a pasta. É, tem casos aí que não tem jeito. Então, eu vou cavar mais um pouquinho aqui, pra planta conseguir formar o lábio por cima. Não, aonde tá verde, não tá podre. Ó, ó, aqui, mostra bem de pertinho, ó, é muito nítido. Quando eu falo pra vocês que tem que fechar, selar, ó, é isso que acontece quando a gente não sela direito. Provavelmente ficou algum buraquinho aqui em cima, que começou a penetrar a água. Ó, aqui já é madeira podre. E o ligocinho, ele tem uma madeira sensível, mais molinha. Então, ó, ó, aqui tá podre, ó. Ó, a água entrou, já era. Vai apodrecer. Então, eu vou cavar mais um pouco aqui, pra que a cicatriz, ela se forme mais facilmente, ó. E depois enfiar a pasta aqui até não aguentar mais. Ó, eu quero mostrar uma coisa aqui, bem de pertinho. Enquanto tiver madeira podre, aqui tava bem podre já, tá? Enfia a faca, o canivete, o que você estiver aí, ó. E arranca, ó, ó, o preto saindo aqui, ó. Arranca. Porque senão vai apodrecer mais ainda. Ó, madeira podre. Entrou muita água aqui, não sei como. Isso aqui vai ter que ser muito bem selado, mas muito. Porque senão pode apodrecer e deixar até a planta oca por dentro, gente. E o ligostrinho, ele é igual o ácer. Madeira é mole, não fica muito legal. Cicatrizes muito grandes neles, não. Bom, essa cicatriz aqui, ó. Já é, Elvis. Essa aqui do lado praticamente fechou. E agora, vamos deixar esse tronco aqui, ó, peladinho. O complicado do ligostrinho, vou dar uma dica pra vocês. É que se você deixar um galho crescer, ele cresce muito rápido. Ele engrossa muito rápido, ó. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, ó. Da grossura de uma caneta Bic. Gente, isso aqui é 60 a 90 dias de crescimento. Já fica dessa grossura. Então, se você quer controlar o crescimento no tronco aqui, por exemplo, essa cicatriz, já vai ser um pouco mais difícil de fechar. Não vai ser tão simples, não, ó. Mesmo cortando com alicate e bola. Vai demorar quase um ano aqui pra fechar essa cicatriz. Então, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Quando o galho é bem pequenininho. Bem pititinho mesmo, ó. Do jeito que o Gabriel tá mostrando. Se o galho é fininho, vai lá e arranca. Vacilou, deixou crescer. É cicatriz na certa. Ah, dica. Dica de ouro pra quem tem essa espécie. Porque já não tem mais no mercado, tá? Já pedi lá pro Tramujão fazer, mas muda pra nós. Vai sair um lote aí até o fim, acho que novembro. E... Estaca. Meu, pega de estaca grossa. Se você pegar esse cotoco aqui, por exemplo, ó. Esse cotoco aqui. Dessa grossurona, que vocês estão vendo aqui. Pôr na areia, já tem uma muda nova. Eu acho até que galhos mais grossos também dá. Essa planta vai ficar feia. Mas vai ficar feia. Aí você entra bem na frente da câmera, né? Tá gravando, né, filha? Tá, gente, torrita. Gente, liga não. Ela é meio Joselita sem noção, viu? Ela entra na câmera. Você pergunta se tá gravando. Né? É, gente. Aproveitando que o Gabriel deu a dica, deixa o like pra nós aí, vai. Custa nada. Vira o celular, dá um likezinho. Só um likezinho. Não dói. Não dói, não. Agora eu tenho que... Ela engrossou demais, essa planta. Essa parte aqui, ó. Olhando de frente. Tá vendo como ela tá mais cônica? Só que depois ela dá essa engrossadinha aqui, ó. Cônicou. Afinou. Eu não sei. Esse lado ainda não... E eu acho que vai ser esse lado aqui, ó. Porque a cicatriz ficou no fundo. Ó, tá vendo? Acho que a frente dessa planta vai ser aqui. Porque, ó. Ela vem grossa. A base dela. Depois ela dá uma afinada aqui. É, vai ser isso mesmo. Ser rotinho profissional. Aí, ó. Só pra você entender. A frente vai ser essa daqui, certo? Esse galho aqui vai ser meu novo galho de sacrifício. Alright? Deu pra... Vê se tá gravando. Tá? Colocou o timer? Ah, então beleza. Gente, eu tenho que fazer isso porque essa câmera aí, ela grava só 10 minutos. Então, desculpa aí. Então, o que que eu vou fazer? Esse galho vai ser meu novo galho de sacrifício. Eu vou fazer um corte de novo. Só que pra trás. Com meu serrote. Profissional. Gente, esse serrote aqui é pequenininho, mas é ignorante, viu? Tem lá na loja ABC do bonsai. Tudo que você precisar de bonsai, tem lá. Inclusive, esse serrote aqui é ignorante. Nem fala meu amigo Thiago. Aqui, ó. Ó. A frente dela é essa, certo? Então, a gente vai fazer o corte pra trás, ó. E na diagonal. Ah, serrote tava zero ainda, viu, gente? Depois de anos e anos de serviço, ainda tava bom. Só que como a madeira começou a prensar, tava travando o serrote. Então, aqui, ó. Se você olhar direitinho, você vai perceber que o corte vai ficar pra trás. E de frente, ó. A gente não consegue ver. Só que, não esqueçam, tem que selar bem. Muito bem. E antes de selar, eu vou trabalhar essa outra cicatrizinha. Que ela tá quase fechando aqui, ó. Tem uma cicatriz pequenininha. Tá quase. Falta 50 centavos só. Pra fechar essa cicatriz. Agora é o momento do universitário. Ó, essa bacia aqui, gente. Já era. Isso aqui é lixo. Ó, Rita. Isso aqui pode pôr no lixo. Quebra ela. Já era. Eu não lembro se eu coloquei azulejo. Quem lembra aí? Posta nos comentários. Eu coloquei azulejo no último vídeo? Eu não lembro se eu coloquei azulejo. Mas, se eu não coloquei, vai fazer um crack agora bonito de se ver. E o momento Jason, né? Momento machadinha. Sexta-feira, 13. Sabe o que é engraçado? O pessoal vê o meu serrotinho. Aí, quando chega no curso presencial, vê o trabalho que é. No vídeo, é mil maravilha, viu? É rapidinho, é fácil de fazer. Mas, nos cursos presenciais, os negros veem o trabalho que tá. Mas, começa a soar aqui, que nem uns doidos. Inclusive, gente. Vai ter curso presencial de novo aqui na loja. O pessoal tá pedindo muito. Mas, muito, muito mesmo. Então, deixa eu já definir uma data. Nós estamos em fevereiro. Março. Abril. Deixa eu pensar aqui. 14 de maio. Vai ser um sábado, gente. São aí, praticamente, três meses. A última turma... São somente 12 alunos. A última turma não teve vaga. Tá? Completou. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade e vir fazer um curso presencial aqui na loja, vou deixar o link na descrição pra vocês. Aliás, o Gabriel vai deixar um cardzinho aqui, ó. Pra você ir direto lá pro site. Corre lá. Ou então, chama a Mayara no WhatsApp da loja. Pra que você garanta a sua vaga. Doze alunos. Não dá pra colocar mais, gente. Eu fico aqui até sete horas da noite, ó. É pesado. Beleza? Então, garanta a sua vaga. Ah, e outra coisa, viu? Se você quiser ver essa planta aqui também, as atualizações dela que eu faço constantemente, segue a gente lá no Instagram, arroba abc do bonsai, porque lá eu posto todo dia stories mostrando as atualizações das plantas que eu trabalho aqui no YouTube nas videoaulas completas. Beleza? Bora continuar, né? Acabou, não. Ah, achei! Tinha azulejo sim, hein? Quem falou que tinha azulejo, lembrou. É que quebrou no meio, ó. Mas era um azulejão grandão. Eu não lembrava, gente. Tinha tanta planta. Olha, olha os restos dele aqui, ó. Ah, boa pergunta, ó. Gabriel perguntou pra gente, pra mim, por que que eu pus o azulejo. Gente, eu vou mostrar, que aí fica melhor. Calma aí. O Gabriel, ele tá começando na arte do bonsai, tá, gente? Então, é legal as perguntas que ele faz, porque também ajuda vocês. Eu coloquei pra evitar que a planta crie pivotante. O que que é raiz pivotante? Aquela raiz que vai pro fundo, pra manter a planta equilibrada ali, com os ventos, e captação de água também. Se a gente não coloca nada por baixo, automaticamente o ligucinho cria essa pivotante, e ela vai pra baixo. Aqui, ó, a gente já tá preparando ela pro vaso. Olha a quantidade de raiz grossa que saiu aqui. Só que as raízes grossas, em vez de ir pro fundo, não, ela cresceu pro lado. Olha o tamanho. Olha que ignorância. Inclusive, tem um arame aqui. Nós vamos cortar ele já. Porque ele tá amarrado eu não sei aonde. Quando tiver chegando perto do nebari, aí você entra com o hachi, tá? E faz que nem eu tô mostrando aqui, ó. Aqui a gente vai tirar agora e ver como é que tá a situação. Por exemplo, ó, essa raiz tem três, ó. Essa aqui tá ótima. Tem duas aqui que parece que também estão muito boas. Então a gente vem arrancar a terra pra ver a situação da bichinha. Nossa, que coisa mais linda, velho. Depois de mais de uma hora aqui, ó, trabalhando essa bichinha, não se esqueçam, crianças. Safe sex or no sex at all. Só os entendedores entenderão essa daí, hein. Vamos ver quem sabe. Safe sex or no sex at all. Quem é que fala isso daí? Vamos ver quem é das antigas aí. Gente, é o seguinte. Segurança. Vai trabalhar a raiz da planta. Tem um pulverizador dele. Ó, isso aqui é baratinho. Você compra em loja de 1,99. Tem na loja da BC do Bonsai Laos de 450 ml lá. Mó pequititinho. Tem isso aqui na sua casa. Vai mexer com raiz? Ó, ó. Sem dó. Aí, o que eu fiz? Como a gente ama a natureza. Lembra aquele vazão gigante lá do húmus? Aquele húmus monstro? O Gabriel vai colocar aqui a foto dele quando chegou. Olha o tamanho que era esse vaso. Agora ficou parecendo uma forma de pizza, né? Eu vou usar esse cara aqui, ó. Ó, pra colocar a planta, pras raízes ficarem radiais. Eu não quero que a raiz vai pro lado. De forma alguma. A raiz tem que crescer pro lado. E agora o Gabriel vai mostrar num detalhe as raízes dessa planta, ó. Tá vendo? Que teve várias que criaram muita força. Muita força mesmo. Então a gente teve que podar, limpar. E agora, novamente, vamos forçar a planta, né? A crescer o nebalho dela pro lado. Isso é normal no ligostrinho. Algumas raízes, elas criam mais força e, ó, cresce disparado. Ah, antes de colocar aqui, gente, vamos colocar a tela pra não fazer que saça lá em cima, né? Senão a Rita me mata depois. Fica sujeirada. Vou colocar essa tela nos buracos pra não ficar voando substrato. Fazendo sujeira. Ah, tá, ó. Antes, 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 a gente tem que selar essas essas feridas aqui, gente. Tá muito grande. Tá muito, 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 muito grande. Então vamos selar aqui. Gabriel, pega no zoom pra nós. Capricha, viu, gente? Sem dó de pasta escatrizante agora, nessa hora. Porque senão você pode perder sua planta por causa de um detalhezinho besta. Quase que eu esqueço, velho. Pronto. As de baixo estão seladas? Vamos colocar ela aqui e já vai pra posição. E agora vamos selar os buracos de cima também. Só. agora sim. Cobito. Gente, nesse momento aqui, ó. Traz aqui, Gabriel, a câmera bem pertinho. Tem algumas raízes que nós vamos ter que posicionar manualmente. Por exemplo, essa raiz aqui, ó. Eu não quero que ela cruze. Então o que eu faço? Eu pego um torrãozinho, uma pedrinha, qualquer coisa, ó. Ó. A gente coloca ela na posição que eu quero que ela cresça, certo? Você pega uma argininha, sei lá, qualquer coisa que você tiver aí, ó. Um prego, qualquer coisa, ó. E faz a planta vir pro lado. Ó. Eu quero que ela fique aqui. Ó. Mas você tem mosa, hein, meu? Vai ficar aqui porque eu quero aqui. Aí você vem aqui, ó, com o substrato. Segura a raiz. Aí depois você solta porque tem peso. Algumas raízes vocês vão ter que fazer isso daí. Não tem jeito, não. Vai ter que posicionar manualmente mesmo. Aproveitei esse vaso, gente, pra não ficar jogando, né, plástico na natureza. Opa. Quase que eu esqueço das telas, ó. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô com magnésia. Tô esquecendo as coisas, gente. Então aqui essa tela, como que eu faço? Chega aí, Gabriel. Ó. Você põe ela aqui e cobre com terra. Se não, meu filho, vai voar terra pra todo lado. Aí a Rita fica brigando comigo. Agora sim. Vamos levar essa planta lá pra cima. E já vamos regar pro substrato começar a dar uma sentada e vamos passar a pasta cicatrizante só lá em cima, tá, gente? E caramba, ferrou tudo. O galinho aqui começou... Ai, caramba, tem que... Deixa eu ver se tem foca-gata aqui. Gente, olha a merda que eu fiz aqui, ó. Bati a mão e a planta, ó. Deu uma rachadinha. Vamos dar uma forçada nela pra cá. Só uma tracionadinha. Como que eu vou fazer isso agora, hein? Vou ter que puxar ela pra cá. Se não ficar grudada a madeira, sabe o que vai acontecer? Não vai soldar. Não vai unificar. Como eu sei que o... O ligustrinho tem um crescimento intenso, muito rápido, muito potente, eu vou usar esse... Esse caninho aqui que vem daqueles negócios de... Como é que chama lá? De... Que enfia na veia. Esqueci o nome. Sabe quando vai tomar remédio no hospital? Então vou colocar essa mangueirinha aqui, ó. Sonda. É pra quem vai cagar, minha filha. Não, aquela mangueirinha que põe na veia pra tomar soro. Ó, tem que ser um jeito que ela vai ficar bem apertada. O buraco é aqui, ó. Agora... O procedimento é cirúrgico. Não pode nem apertar demais e nem de menos. Tem que ir na boinha aqui, viu, gente? Vai com calma. Agora sim. Meu, 15 dias, 20 dias, você já fica de olho. Acho que lá pro trigésimo dia já pode tirar isso aqui que tá só completamente soldado. Eu tô fazendo isso aqui, gente, por caramba, porque eu tô sem forca-gato. Ziptile ou cinta plástica. Chame aí como é que vocês quiserem chamar. Bora lá pra cima comigo? Momento mágico, né? Que a gente usa o nosso chuveirinho. E a água tá sem... Ah, agora começou a dar pressão. Tem que ficar antenado agora, gente, ó. Dá bastante água pra planta, tá? Regar toda ela até sair água por baixo. Substrato do ligustrinho eu recomendo vocês utilizarem o de floríferas, tá? porque é uma florífera até onde eu sei não dá fruto. E assim, daqui uma meia hora eu venho e vou selar com a pasta cicatrizante todas essas feridas aqui da bichinha. Ah, moleque! Ah, e pra vocês que estão aí, ó. Lembra lá da... do cambuí? Como o cambuí sobreviveu, viu, gente? Graças a Deus. Vou dar mais um pouquinho de água pra ele, coitadinho. E é isso aí. Quem não for inscrito se inscreve no canal porque a gente tá sempre postando novidades aqui pra vocês. E vou reiterar, hein? Não esquece o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Agora sim. E aí